Você não tem que segurar essa arma, viado. Você não tem psicológico nenhuma pra isso. Foi reflexo. Você não tem psicológico nenhum pra estar com essa arma, Bruno. Foi reflexo dele também, né? Não é que eu tô brigando, viado. Você podia ter me matado, Bruno. Vamos lá fora, lá respirar. Viado, eu tô surdo, viado. Vamos lá fora respirar. Vem. Não tem como ficar lá fora, o cara tá vindo. Vamos pro carro, vamos embora. Vamos, vamos. O cara tá vindo. Salve, salve todo mundo, rapaziada. Galera, seguinte, hoje eu estou disposto a melhorar o meu tiro, a melhorar a minha mira. Porque vocês sabem que da casa do Elite, eu sou um dos piores atiradores. Depois do boto da Dani. Primeiro são eles. Mas, galera, seguinte, brincadeira da parte, eu preciso sim melhorar muito, muito a minha mira, mano. Tá ligado? Porque, como vocês sabem, eu não tenho um histórico muito bom de tiro. Dei um tiro no Renato esse dia. O bagulho tá louco. Então, hoje eu montei um circuito aqui na casa dos caçadores de lenda. O boto pula na piscina, galera. Vocês vão entender. Não sei se já saiu, se vai sair esse vídeo. O meu boto tá puto. Começou as guerras novamente na casa. Temos aqui várias bexigas. Atenção, soldados. Se preparem pra vocês conhecerem a melhor plataforma de jogos que existe. Onde você consegue ganhar dinheiro. Que é o aplicativo da Blaze. Isso mesmo com o Blaze, você consegue ganhar dinheiro jogando. Então, lembrando. A Blaze é uma plataforma recomendada para pessoas maiores de 18 anos, tá bom? Então, se você não tem 18 anos, vai com calma aí. Também lembrando do meu código promocional. Se você não clicar no meu código promocional. Se você não usar o meu código promocional na Blaze, você vai ter que pagar 10 flexão aqui pro patrão. Aqui pro seu tenente aqui, parceiro. Agora, bora. Deixa eu apresentar a Blaze pra vocês rapidinho. Calma. Fica aí. Não sai. Ó. Estamos aqui na Blaze. Na plataforma da Blaze. E a Blaze, galera, ela tem 3 tipos de jogos. São meus preferidos. Que são os jogos originais da Blaze. Crash, Double e Miles, tá bom? Aqui no modo Crash, então. Quero mostrar pra vocês como que ganha. Você tem que retirar antes de crachar. Não pode crachar, parça. Analisa o gráfico. Analisa os históricos aqui que você consegue, tá bom? Então bora, 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 bora. Quero chegar perto do 2. Perto do 2, perto do 2, perto do 2, perto do 2. Chega no mil. Chega no mil. Retira, parceiro. É assim. Tá vendo, soldado? Você tem que fazer igual, mano. Então você tem que fazer igual. Eu ganhei 1.040 reais e coloquei apenas 500, tá bom? Vocês viram. Agora vocês vão se impressionar. Vocês vão. Não tem calma. Porque eu vou mostrar pra vocês aqui esse modo. O modo Double. Que você tem 3 tipos de cores. Vermelho, branca e cinza. Se você acertar na vermelha e na cinza, você ganha vezes 3. Acertar na branca vezes 14. Agora, vamos para o meu modo preferido, tá bom? Que é, é claro, o modo Miles, galera. O modo Miles, eu me garanto. Então eu já vou colocar 2 mil reais aqui. Que nada mais, nada menos. Que é um campo minado. Onde você tem que pegar e achar os diamantes. Achou os diamantes e ganhou. Achou as bombas e se lascou. Então vamos começar o jogo. Eu sou que tem um diamante aqui, um diamante aqui, um diamante aqui. Eu sou muito louco. Eu vou jogar insano e vem. E meu parceiro. Já vou retirar. Retirei a minha grana. Coloquei 2 mil. Estive lucro de 6.092, mano. Olha isso. Não perde tempo, soldado. Estava escutando, soldado. Você estava me escutando, soldado? Não perde tempo, parceiro. E eu vou ensinar para vocês agora como você consegue depositar o seu dinheiro. Você consegue depositar o seu dinheiro na entrada aqui. Aí você vem aqui. Tem modos, vários modos. E o mais recomendado é o Pix, que é o mais rápido. Cai na hora. E para sacar também é muito fácil. Cai na hora. É tudo muito rápido. Não sei o que você está fazendo aqui no vídeo ainda. Pega aquele... Calma, terminou de assistir o vídeo, eu quero dizer. É terminou de assistir o vídeo. Depois de terminar de assistir o vídeo, você volta aqui. E você usa o meu código promocional que está aparecendo na tela. Com esse código, você vai ganhar um bônus de boas-vidas de até mil reais. Olha isso. Vocês não gostam de granas? Eu gosto. Você gosta? Eu sei que você gosta. Vai estar para colocar vários diamantes no Free Fire lá, tá bom? Mano, vai lá agora. Lembrando, please recomendado para pessoas a partir de 18 anos de idade. Então, se você é menor, pede o do pai. Ajuda a mãe, ajuda a tia, ajuda a avó. Beleza? Então é isso aí. Tudo explicadinho. Tudo certo. Entendeu? Então, bora para o vídeo, que o vídeo está insano. E essas bexigas aqui são como se fosse cada bexiguinha dessa cabeça do barão. Cada bexiguinha dessa cabeça daquele safado vagabundo. Então, hoje eu vou treinar a minha mira com a metralhadora, tá ligado? Eu quero que vocês vejam a minha evolução. Porque, mano, eu preciso muito melhorar na mira. Botô, o que você acha? O que você acha? Você acha que eu sou bom de mira ou não? É só tem quem vai falar se tu é bom de mira. Ei! Oi! 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 Eu sou bom! Acertei, vocês viu que eu acertei? Acertou, mas eu ia ser ruim se eu... Mas ele me deu um susto, né? Eu ia ser ruim se eu tivesse errado, mano. Mas, enfim, galera. Hoje, então, eu vou treinar a minha mira com a metralhadora. E eu quero saber de vocês o que vocês acham. Bom, galera. Já estou aqui equipado. Botar de óculos. Está todo mundo de óculos. Então, vamos pegar a metralhadora. Está cheia de bala, cheia de munição. E, bota, eu quero que você vá me avaliando, parça. Galera, distribui várias bexigas. Eu vou atirando aí a torta. Tem o que é exquisito o tempo? Mano, tem, vou lá, um minuto para eu fazer esse circuitinho de bexiga. Ah, dá para fazer de pegar. Será? Não. O que acontece aqui? Você está saindo bolinha? Não saiu. Não saiu. Mano, então, eu vou fazer aqui. Mano, eu quero melhorar no tiro. Eu falei, cada bexiga é a cabeça do manão para mim. Nossa, tem quantas cabeças que tem. Vale. Então, ó. Nossa, tem baixa no meu óculos. Eu também, por causa do mesmo olhado. Então, vai. Um, dois, três e... Vai. Errou, errou tudo. Errou tudo. Meu óculos está muito embaçado, mano. Não, para, viado. Eu atiro daqui com óculos embaçado. Será? Claro. Então, estoura uma com óculos embaçado. Vai. Estoura uma ou tu quer na garrafa? Na garrafa. Calma, você está caindo. Esse óculos está melhor também. Ah, brossa. Calma aí, mano. Viado, agora sim. Deixa eu errar com o começo embaçado. Vai. Vai. Defensa, vai. Vai. Errou, errou, errou. Errou tudo. Errou mais. Acertou a bexiga lá atrás. Na garrafa. Errou, acertou, errou. Errou, 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 errou. O botão vale errou. Calma, errou mesmo. Errou, errou de novo. Errou, 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 errou. Errou, 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 errou. Errou, errou, errou. Errou, errou, errou. Tem, gordo. Ai, tem um barulho aqui. Meu Deus. Meu Deus. Poru. Meu Deus. Não tem todas. Que merda, mano. Droga, eu treinei tanto pra esse momento. Olha, lá em cima, lá na casa da casa da vizinha. Muito legal. Bom, vou dar a minha nota pra você... O bom tavalo errou! Vem gordo! Ai, tem um barulho aqui! Meu Deus! Barulho! Meu Deus! Errei todas! Que merda, mano! Droga, eu treinei tanto pra esse momento... Olha lá em cima, lá na casa, pra pegar a casa da vizinha, pela garrafa em mim... Vou dar a minha nota pro Bruno, não vou avacalhar, vou falar certo, vou falar... Eu notei duas coisas que o Bruno fez errado, duas coisas, tá? É... Posso... Bom, vocês vão ter como ver, porque vai ter duas câmeras gravando... Bom, quesito... É... Você andar, você fazer a incursão... Parecia uma lagartista... Pode ver, tá ali... Não... Quesito de incursão não foi legal... Vamos fazer um bagulho pra incursão, né? Mais pra frente... Questão de mira... Legal... Mira melhorou pra f... Viado... Mira melhorou... Melhorou bastante... Agora, eu só achei... Que... Eu achei que... Ah... Que que acontece? Incursão... O teu problema tá na incursão... O Bruno, quando ele tava caminhando, que é a incursão que a gente fala... Ele não conseguiu atingir as bexigas fazendo incursão... Ele só conseguia atingir as bexigas quando ele fixava... É... Abaixava... Olhava... Então, é mais pra sniper... É que eu sou um sniper, cara... Ah, então é... Eu tô esperando a minha sniper chegar... Galera, se você deixar muito like, minha sniper vai chegar o mais rápido possível... Só falta tu pagar e buscar, né? É... É... Então, galera... Por isso que esse vídeo tem blaze... Deve ter blaze esse vídeo... Tem blaze? Pra ajudar eu a pegar a minha sniper... Ganha 500 anote na blaze, pai... Ganha mesmo? É... Quanto você ganhou? Três dias atrás, Gordo? Mil... Mil reais, Gordo... Ganhou, ganhou... E... Sabe o que eu achei mais engraçado? Que ele não botou dinheiro nenhum e ganhou... Sabe o que que acontece? A blaze, galera... Quando você tá jogando... Fazendo jogos ali... Você ganha um bônus quando você tá zerado... Você vai lá naquela coroinha lá embaixo... E aperta ali... Vai ter os bônus... O Gordo clicou ali... Abriu o bônus pra ele... Ele apertou, mano... Não parecia... Não parava mais de sair dinheiro, né, Gordo? É legal, cara... Ó, galera... Mas esse vídeo foi um circuitinho assim... Que eu tô treinando agora, mano... Pra ver se eu consigo... Pão... Dar o tiro no barão, mano... Tô treinando... Tá ligado? Porque, tipo... Eu acertei o Renato... Poderia ser o Barão... Mas foi o Renato, né... Mas, enfim... Eu vou... Eu vou fazer mais circuito... Mano... Eu quero fazer um circuito... Um baita circuito... Com mais de... Trezentas de bexiga, tá ligado? Mano... Eu acho bacana... O que que tu acha que vai fazer um bagulho com a... Mas aí precisa do equipe pra vir ajudar... A gente fazer uma... Um circuito com a caminhonete atirando... Pode ser... Daqui dá... Tá ligado? Ou pode ser em outro lugar também... Não... Vamos arrumar outro lugar... Pode ser lá perto do... Ó, do que o Renato levou o Fusca pra quebrar lá... Sim... Pode ser lá... Não, não... A única coisa que tá faltando... É a incursão... E... Tu acertar a bexiga em movimento... Não só fixado... Com o resto... Pessoal, família... Então, se você gostou desse vídeo... Vai deixando muito seu like... Ativa o sininho... Pra você não perder nenhuma notificação... Tá junto... É nóis, vale a falar... Vai lá... Tá vindo uma tempestade... Ah... Sua avó vindo com a bunda bem grande... Pra ser da minha cabeça... Olha a sua... Caiu a vassoura... Tchau, tchau...